Sabemos que toda mulher que tem endometriose ou que teve esse diagnóstico de endometriose, por mais que seja nova, muitas vezes ela pode não estar desejando engravidar. Uma mulher de 25 anos que começa a ter sintomas que se chama dismenorreia, ou seja, começa a ter cólicas, sangramento abundante, tudo isso pode estar relacionado à endometriose. E acontece que chegou no diagnóstico. Sabemos que o diagnóstico de endometriose, ele demora muitas vezes um tempo, e sobretudo quando somos mais novas, mulheres mais novas, os médicos às vezes demorarão um tempo para saber realmente que é endometriose. Mas vamos pensar que aos 25 anos você chegou ao diagnóstico. Nesse momento talvez não está desejando engravidar, mas ainda assim, e se você está assistindo, agora temos mais de 50 pessoas ao vivo nas redes sociais, e se você está ainda sem desejos de gravidez, é importantíssimo que qualquer mulher que tem diagnóstico de endometriose, avalie ou pensa para seu médico fazer uma avaliação de reserva ovariana. E por que avaliação de reserva ovariana? Porque sabemos que as cirurgias de endometriose e a endometriose em si podem diminuir as chances de gravidez. Isto já é conhecido, mas será que todos os médicos ginecologistas, quando fazem o diagnóstico de endometriose, eles oferecem ou procuram saber qual é a reserva ovariana dessa paciente? Bom, importante vocês levarem em consideração essa informação, vocês levarem para o médico, olha, eu quero saber minha reserva ovariana. Bom, doutor, mas eu não desejo engravidar. Ótimo, mas talvez daqui a 10 anos, quando você tiver 35 anos e tiver um parceiro, uma situação estável, casada talvez, querendo buscar uma gravidez, talvez essa cirurgia de endometriose poderia ter sido feita de uma maneira diferente? Ou será que talvez eu não poderia ter preservado minha fertilidade? Preservado óvulos? Por quê? A reserva ovariana com as cirurgias vai diminuir. A capacidade de ter os óvulos com o tempo vai diminuir. Passou o tempo, não cuidamos da reserva ovariana e essas meninas de 25 anos, que naquela época não tinham nenhum interesse em engravidar, aos 35 anos hoje, ela pode sim ter uma situação totalmente diferente. Então, comentário para todas as mulheres, por mais que desejem ou não engravidar, quem tiver endometriose deve questionar seu médico para saber qual é a reserva ovariana e quanto será a expectativa de perder essa reserva ovariana e se vale a pena ou não, talvez guardar óvulos, talvez guardar embriões se já está com o seu parceiro ou fazer algum outro tipo de preservação da fertilidade ou até engravidar antes da cirurgia. Abertura 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 Abertura